E hoje é quarta-feira, dia de você tirar aquela fotinho bonita da sua bíblia com a sua lição e marcar nas redes sociais, tá valendo? Olha só que legal, ontem eu terminei a lição de um jeito que se você por acaso não assistiu, volta lá e assista principalmente o finalzinho, porque agora eu vou dar uma continuidade no que eu falei ontem, que é o seguinte, às vezes as pessoas querem dar uma explicação e uma esperança para alguém que acabou de morrer, não para ele, é uma explicação para ele e uma esperança para quem está vivendo. Não, não se preocupe, essa pessoa, ela, sei lá, foi para o céu, mas para e pensa, para e pensa, a pessoa acaba de morrer, ela vai para o céu, ela está lá no paraíso, mas olha para a terra e vê essa confusão que a gente está vivendo. Ela está vivendo o paraíso, mas está olhando as dificuldades, os outros, isso aí não seria o paraíso. Qual a outra explicação que eu tenho aqui? Ah não, você morre e você reencarna, você reencarna, você reencarna, caramba! Tem alguns que falam, não, você morre e você reencarna no animal, depois você vem numa pessoa, sabe? Quando você olha para a Bíblia, na verdade, nós temos a maior esperança, que quando uma pessoa morre, ela não sabe, mas no momento que ela ressuscitar, todos os problemas de uma vez só serão resolvidos. Qualquer outra explicação disso, na verdade, felicidade não é uma alegria plena. Ah, porque você ser imortal é a solução e é a felicidade. É? Olha para o Drácula. Vê a história do Drácula, quem que é o Drácula? Drácula é alguém que é eterno, que não morre, mas você já viu algum Drácula feliz? Ele sempre está infeliz, ele sempre está triste, ele sempre está cheio de problema, entendeu? Por quê? Porque a eternidade no mundo de pecado, aí sim seria o inferno. Você está me entendendo? Então, Deus solucionou o maior problema do universo da melhor forma possível. O salário do pecado é a morte. A pessoa morre. Silêncio. Silêncio. Justos, ressuscitem. Todos, agora, ressuscitam e vão viver com o Senhor para a eternidade e aí sim, a vida vai começar. Até amanhã.